Bem-vindos aqui, porque é todo mundo aqui, eu falei errado bem porque eu boei, né? Mas tudo bem. Todo jeito, bem-vindos aqui ao canal dos arigatões, no qual a gente tá comendo uma pizzinha básica aqui. No qual é um bate-papo, assim, descontraído na mesa, comendo uma pizza, uma ariga-pizza. Enquanto o Enzo não chega, já que ele sempre se atrasa, a gente já meio que começou comendo, enquanto ainda não é hora da reunião. O que a gente tem de interessante hoje? A gente tá falando sobre mais uma semana no Cartoon. Amiguinhos, oh amiguinhos. Então, aí o que acontece, eu acho que a gente vai acabar tocando essa música algum dia, porque toda hora ela toca no Cartoon. Nisso, conversa bem, conversa vai, lembramos de uma amiga minha do Pará, que ela fica pé da vida sempre que alguma coisa acontece no Pará, que desmistifica tudo que era pra ser dito. Pensa no seguinte, eles não gostam de ser comparados o tempo todo, de que no Pará só tem índio, porque não é só índio que tem. De repente, o que acontece? Se a mulher tá vindo ônibus na parte urbana, leva uma flechada no braço. Aí, lógico, qual foi a piada? Você tá no ônibus lá, de boa, de repente vê uma flecha no seu caminho. Aí, beleza. Aí, passa sei lá quantos meses, finalmente o pessoal esqueceu dessa coisa, parou de zoar o pessoal do Pará, acontece alguma outra coisa que tem a ver com índio. E agora, na parte que tem índio mesmo, não rola a flechada. Uma coisa incrível isso. Tipo, sei lá o que que acontece, que o pessoal tá virado no Jiraya, podia não tá no Jaspion também, mas, porra, parem de dar flechada nas mulheres dos ônibus. Parem. Parem com a flechada. Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, o nosso querido Enzo. Edição, corta nesse momento, tá, Edição? Porque eu não sei que eles estão chegando, tá? E agora é com vocês, Shagitsug chegando! E aí, cara, beleza? E aí, Lillão, é feriado ou baiana? Cara, a japonesa é santa roda. As ruivas também. Sim, as ruivas. Mas eu tenho uma coisa que uma mulher ruiva, a mulher com... Pera, pera, pera. Oi? Repete o que eu não ouvi também, repete aí. Cara, se a mulher não tem Rolando ou nem Bom Dia. E aí, Lillão. Celo de qualidade. Amiguinho, amiguinho. Pra poucos que entenderam as confusas, claro. Vontade, querido. Tudo sua, velho. Manda ver. Vem cá. Obrigado, mas eu não gosto de tomate, não. O Ítalo vai vir? Não. O Ítalo talvez venha se ele estiver vivo, mas eu acho que ele está morto, então não vem. Então é todo seu, mano. Wikileaks. Ó, Wikileaks. Coisas... É... Informações vazadas pro Brasil. Caso Chupa Cu de Goianinha, The Tales. André Marques morreu e foi substituído. Rinhas de Galo, A Verdade. Projeto Clone do Cucu, 2000. Porra. Final de Caverna do Dragão. Isso é interessante, hein? Final de Caverna do Dragão. Doutor Telasco Avara Maconaria. Maçonaria, né? É, maçonaria. É, porque não tem essa cedilha nos arquivos de BDF. É, tá, oremos. Henri Cristo é Jesus, 100% confirmado. 100%. Cassino no Sabadaço Completo, 7 do 10 de 2006. O MP4. Cacinão. O Gu no Carandiru. O que é isso? Vaxes, Episódio Banidos. Vaxes? Não é Chaves, não. Porque deve ter trocado a sílaba, né? Roberto Marinho, Traficante. Seu pai de calcinha. Cachorro, Diabo, Cão, Cão. Top 10 carros rebaixados mais fodas do Brasil. Michael Jackson, Elvis Presley e Reginaldo Rosser. Lançamentos de Fui Dormício Confidencial, caralho, não sei o que. Homem-Formiga no cu do Thanos, ponto a ver. Eric Johnson, Reptiliano. Três raças de chupacu governam o mundo. Como fazer pinga na cadeia. Torneio Sinuca Baianinho de Mauá X Gargamel de... Eu não consigo ler o resto, eles não printaram essa bosta direito. Mulher Pilada e Gustavo da Ponto Zip. Vírus que deixa as letras grandes. É, já acabou, já acabou. Dametucosita em Marte, pontos fotos. A Grande Família, todas as temporadas que incluem. Música inédita do Chorão 2009. Nossa. Anticristo surgirá na Bahia, mas vai demorar. Caralho. Não, o melhor é, mas vai demorar. Tonto África 2. Se a rodada do Espacito partidônico, tudo bem? Peppa Pig controla o Nentes. É isso. Acabou. Quantas gigas de tudo isso aí? Você lembra quantos gigas de arquivo? Um tera. Um tera de arquivo. Acho que mais aqui deve ter mais cinco tera, né? Porque, porra, o final da Caverna do Dragão, velho, deve ser um filme de cinco horas. Só sei que eu quero baixar também. Sabe como que é o final da Caverna do Dragão? Eles morrem. Não? Não, eles já estão mortos, é verdade. Final da Caverna do Dragão. Relembrando, ó. Caverna, dragão. No final da Caverna, você tem um rabo do dragão. É. Não, no final você paga, porque é a Taverna do Dragão. E a menina que me chamou de princesa? Nossa. Que lindo. Na moral, eu já sei o que você vai falar. Quem que era mesmo? Ah, minha, minha. De Imbu. Imbu? Vai, do Imbu? Imbu, Cetão Azedo? Você nunca viu? Eu tenho um forroque, cara. Nunca vi Imbu, Cetão Azedo. Imbu, Cetão Azedo. Imbu, Cetão Azedo. Imbu, Cetão Azedo. Misturar forro e rock, cara. Forroque. Rock, forroque. O Imbu quer te dar dinheiro. Medo. Entendeu, né? Muito medo. O pior é que eu entendi. Tá bem? Eu não entendi. Você entendeu? Não, tá. Eu não entendi o que eu ia dizer. É porque o um você troca por o. É um boquete da dinheiro. Ah, das aças com um beijo de um dia. Um dia ainda gravaremos com o próprio Vão Nivão. Pega um copo lá por mim. Vendendo o catálogo da Avon. Esse é meta. Meta Doni Vão. Porque a meta afeta as minas. É um meta teatro, então meta Doni Vão. Doni Vão? Vendendo a Avon. Doni Vão. É, Doni Vão. Comprando o jeito que tiver. O que é que eles copem de bar? Não. Ainda bem, isso significa que o seu pai não bate na sua mãe. Eu vou até filmar para quatro? Uma hora que o Dante... Ele queima a rosca. Não. Tem um demônio de fogo, que é um centauro de fogo do inferno. Ele tem uma espada gigante, maior que ele, de fogo. Porra, quantas ele engravida de uma só vez? O Dante fica sentado em cima da espada esperando ele perceber que ele está lá, presente. Já pararam para pensar que ele está queimando a bunda? Ele sentou na espada, então ele estava queimando a rosca numa espada muito grande de um minotauro. Centauro. Minotauro ou centauro? Centauro. Centauro, porque ele não ganha o chifre ainda? Depois é contauro. Minotauro é... Corpo humano e cabeça de... Mulher. De boi. Mino. É um mino. Então, corpo humano de mulher e rosto de homem. Porque é um minotauro. É um minotauro de homem corno, desculpa. É, não, assim, é corpo... Corpo de mulher, perna de touro, cabeça de homem e chifre de corno. Enquanto centauro é homem que ainda não foi chifrado, porque é centauro. Mas ele pode ter cinco cores. É, porque... Centauro, né? Super centauro. Para quem não pegou, é o Super Sentai. Super Sentai. É, para quem conhece, no Brasil, é Power Ranger aqui a maioria. Puta que pariu. A versão ruim é Power Ranger. A versão boa é Super Sentai. Eu nunca apareci nos vídeos. Nunca, nunca, não, assim, né? Me põe agora. Tá aqui. Bom, e se ele previsse o futuro? Seria um Sentauro? Eu prefiro o GGG no Kitalo. Que bom, e se elelim? Ei, cara. Ai, cara.